A polícia ainda procura o motorista que atropelou um homem e fugiu. Esse caso aconteceu em Cristalina. E imagens das câmeras de vigilância podem ajudar a desvendar esse crime. As informações com o repórter Leonardo Ferreira. O casal se apresentou ontem à noite à Polícia Civil de Cristalina, acompanhado de um advogado. Imagens do circuito de monitoramento registraram o momento em que o veículo atropela o pedestre em alta velocidade, que é arremessado e os suspeitos fogem. Leandro Ribeiro de Araújo, de 34 anos, e Camila Pereira Nunes, de 23, foram ouvidos na delegacia e liberados. A vítima, de 38 anos, morreu no local. As investigações apontam que o casal atropelou o homem intencionalmente, já que, de acordo com a polícia, dias antes ele teria mexido com a mulher do motorista. Por isso, a principal linha de investigação é de crime passional. O casal vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e sem oferecer chance de defesa à vítima. Leonardo Ferreira, para o SBT Brasília.